Bom, galerinha, voltou aqui no começo do vídeo pra pedir o like, porque é muito importante mesmo Então deixa o seu like aí no vídeo, sério, porque é muito importante mesmo Pra série continuar, deixa muito like, mas muito like mesmo Se inscreve no canal e ativa o sininho, porque se você não fizer isso, eu não vou voltar mais Galerinha, olha pro meu olho universal E agora vocês estão caindo em um rejuto muito poderoso Que vocês vão ter que deixar o like quando eu contar até 3, beleza? Vamos lá, 1, 2, 3 de games útil Eu sei que vocês caíram e agora deixaram o like Então é isso, galerinha, eu conto com vocês porque é muito importante mesmo, beleza? E é nóis, galerinha, agora fiquem com o vídeo que tá bastante legal E tem novidade pra vocês, vocês vão ver no vídeo de hoje Então fiquem com o vídeo agora que tá bastante legal e divertido Bom, galerinha, se você curtiu meu canal e quer que eu continue trazendo todos os dias vídeos, sério Se você quer que eu continue trazendo vídeo, você vai ter que fazer isso agora, galerinha Bom, vocês vão entrar aqui no YouTube Gaming, que eu vou deixar o primeiro link aqui na descrição, beleza? E vão se inscrever aqui, daí você vai falar Ah, Wolf, mas eu já sou inscrito Não, galerinha, lá no YouTube Gaming você ninguém vai tá inscrito Eu tenho certeza disso, que ninguém vai tá inscrito aqui no YouTube Gaming E meio que agora, tipo assim, como que eu posso falar? O YouTube separou o YouTube de normal do YouTube Gaming Então se você não tá recebendo as notificações e tudo mais Eu acho que pode ser por causa disso aqui, velho Porque se você é inscrito no meu canal Se você for aqui no YouTube Gaming, você não vai tá inscrito Então, meu, por favor Entra aqui, se inscreve Porque eu acho que você vai voltar a receber todas as notificações, sério, dos vídeos Eu... sério, se você fizer isso Eu vou ficar muito feliz mesmo, galerinha Sei lá, meu, quem me mandar print Alguma coisa que tá se inscrevendo no YouTube Gaming Sei lá, eu posso, sei lá, fazer um sorteio de alguma coisa Eu posso, sei lá, mandar as skins Eu posso pensar em alguma coisa, tá ligado? Só vem aqui no YouTube Gaming e se inscreve E manda isso pros seus amigos Porque isso é muito importante mesmo, galerinha Pra vocês verem como eu não tô brincando Deixa eu ver um canal aqui, ó, tipo O... Então, galerinha, façam isso também no canal dos meus amigos Do Wii, do Phantom e do Trevor e tudo mais Do Bruninho, tá ligado? De todo mundo Porque é muito importante mesmo, galera Sério, isso é muito importante Vocês não fazem ideia Então, velho, eu vou deixar o primeiro link Que são o meu YouTube Gaming aqui Você entra lá e se inscreve pelo YouTube Gaming Que não é igual o YouTube normal, beleza? E me manda print, mano Que, sei lá, se você me mandar o print Fizer realmente isso que eu tô te pedindo do fundo do meu coração, velho Eu vou tá te fazendo alguma coisa, tá ligado? Sei lá, eu acho que é muito importante isso mesmo Eu preciso muito da ajuda de vocês agora Sério, vocês não fazem ideia Que se vocês fizerem isso e se inscreverem lá pelo YouTube Gaming Acho que a notificação vai voltar a aparecer pra vocês, galerinha Então, por favor Mandem isso pra todos os seus amigos, mano Que gostam de mim Que curtem o meu canal Porque isso vai ser muito importante mesmo, beleza? Então, eu vou precisar da ajuda de vocês Pra continuar a fazer vídeos aqui pra vocês Beleza, galerinha? Amo vocês Fiquem com o vídeo agora que... Eu... 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 Eu fiz isso Eu lembro Eu lembro que eu fiz isso com o Hagogi Eu tô acabando com a vila Eu fiz muitas coisas erradas Eu não posso deixar as coisas continuarem assim Eu acho que eu fiz bem Você devolvi os itens lá pro... Pro meu pai, né? Eu espero que ele tenha achado já Você acha que você é quem pra fazer isso? Você não pode fazer isso! Eu tô no controle do corpo! Eu tô no controle do corpo! Não! Você não tá mais no controle do corpo! Você não vai fazer mais maldade pra ninguém! Olha isso! Olha o que você fez! Olha o que você fez com a vila! Olha isso! Olha isso! Tudo isso! Tudo isso e você... Não era pra você ter feito isso! Não era pra você ter feito isso! Meu Deus do céu! Meu Deus do céu! Eu nunca mais vou deixar você se tornar um só comigo! Tá me ouvindo? Nunca mais! Nunca mais! Nunca mais! Nunca mais! Nunca mais! Eu não quero você mais dentro de mim! Eu não quero mais você fazendo parte aqui do meu corpo! Você tá me irritando! Você tá me irritando já aqui dentro de mim! Porque a partir de agora eu não vou deixar mais você fazer parte de mim! Eu não vou deixar! E o que você vai fazer? Você vai me expulsar do seu corpo? É isso? É isso que você vai fazer? É isso mesmo que eu vou fazer! Já que eu consegui trazer você pra dentro de mim! Eu consigo também expulsar você! Só basta eu querer! Só basta eu querer! Eu tenho que conseguir! Eu não posso ficar desse jeito! Eu não posso ficar assim! Eu tenho que tirar esse cara de dentro de mim! Custa o que custar! Só que ele vai ser uma ameaça pra vila! Ele vai ser uma ameaça muito poderosa! Porque ele vai ter o poder... Ele vai ter o poder da besta! Só que eu tenho que fazer isso por mim! Eu não posso deixar essas coisas acontecerem mais aqui! Você tentando me expulsar do corpo! Que coisa engraçada! Que coisa mais engraçada! Como se você conseguisse! Como se você fosse conseguir! Eu vou conseguir! Para de falar que eu não vou conseguir! Para de falar que eu não vou conseguir! Porque eu vou! Eu vou! Eu vou! Eu vou! Olha isso! Um símbolismo mortal tentando me tirar! O que? O que? Você? Você? Você me expulsou do corpo! Como você fez isso? Como você fez isso? É como eu falei! Era só eu querer! E eu consegui! Agora você nunca mais vai voltar no meu corpo novamente! Nunca mais! Nunca mais mesmo! Nunca mais! Nunca mais! Tá meu vídeo? Você nunca mais vai voltar a fazer parte do meu corpo! E eu quero agora que você vá embora! E nunca mais volte na vila! Nunca mais! Eu vou voltar! Eu vou voltar! Eu quero que você saiba isso! Que eu vou voltar! E quando eu voltar! Pode ser que não exista mais vila! Até mais, Saruto! É impressão minha? Ou ele me chamou de Saruto? Ai meu Deus! Tá! Pelo visto então ele foi embora! Agora eu preciso saber se o meu pai vai me aceitar de volta! Não sei, né? Eu preciso muito saber se o meu pai vai me aceitar de volta! O que? O que é esses negócios na frente da casa? Isso daqui é um jutsu de gelo? Meu Deus! Meu Deus! Quanta coisa! Isso daqui... Parece que teve uma luta aqui! Alguma coisa do tipo... Nossa, olha a casa! Até isso eu destruí! Eu acho que eu vou ter que consertar tudo isso! Eu vou falar com o meu pai que eu vou consertar tudo isso! Porque não é justo ele consertar... Aquilo ali! É meu pai? Ou meu... Avô... Meu bisavô Naruto? Saruto! Peraí... Ai, ai... Cadê o vovô Sasuke? Faz tempo que ele não veio aqui! A gente precisa treinar a nossa nova forma! Papai? Saruto? Caruto? É você? Papai? Papai Joel? Você... É você mesmo? Você... Não é o caruto maligno? Não, papai! Eu consegui expulsar ele do meu corpo! Eu consegui! Eu consegui! E agora eu queria saber se você pode me aceitar de volta, sabe? Pode me aceitar novamente como um filho seu, como uma parte da família, sabe? É claro, filho! É claro que eu posso! É claro que eu posso! Você é parte da família, é claro que a gente te aceita! E que forma é essa, papai? Bom... Digamos que é meio que a minha forma máxima, sabe? Digamos que eu usei um pouquinho o poder do olho universal e tudo mais... Nossa! Que legal! Meu Deus do céu! Será que eu também posso virar? Ai, eu não consigo, papai! É, filho, não é tão fácil, né? Digamos que não é assim tão fácil fazer isso! Eu e o seu bisavô passamos por muitas dificuldades pra conseguir! Mas eu tenho certeza que você também consegue! Ai, eu vou treinar bastante! Mas... E o caro, tudo mal? Ele tá dentro de você ainda? Não! Eu consegui expulsar ele! Mas ele vai voltar muito mais forte pra atacar a vila, papai! Porque ele que ficou com aquela coisa! Ele que tá com a maioria do poder! Ele tá muito mais forte! Ele tá mais forte do que nunca! E eu tenho certeza que o primeiro passo dele vai servir a atacar a vila, papai! Então a gente tem que estar preparado e eu vou voltar a treinar, tá bom? Ai, meu Deus! Tá bom, filho! Eu tenho certeza que você vai conseguir, tá? Agora eu vou falar com o seu avô e você pode descansar um pouquinho! Tá bom! Tem uma árvore no meio da casa? Meu Deus do céu! Ai, papai! Eu vou consertar tudo aqui a casa, tá bom? Tá bom! Ai, meu Deus! Eu tenho que dar uma consertada nisso tudo, né? Porque não fui eu que quebrei tudo isso! Mas agora eu vou descansar um pouquinho que eu tô muito cansado!